Táplo, 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 ponto Pronto é do funk, não, não E aí meu mano do GLP, tu quer exclusividade? Ah, é o GLP que tá pro corre, tá com grana e com malote As piranha já se envolve, jogando a checa na Glock Vem que é teu dia de sorte, vem que é teu dia de sorte Vem que é teu dia de sorte, vem que é teu dia de sorte Ah, aí GLP, nós faz isso aqui, muito antes de virar roda Que ele vê que o tá pro corre, vai te lecar na buscaço e na Glock Vai te lecar, vai te lecar, vai te lecar na buscaço e na Glock Pão lá fora, pão lá dentro Aquecendo Deixa que ela pula, vai que ela pula Vai que ela pula que dá uma maluca Fão na fora, ra que dá uma maluca Bola fã, bola dance, bola dance Aquecendo, 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 aquecendo E aí meu mano do GLP, tu quer exclusividade? LP que tá pro corre, tá com grana e com malote As piranhas já se fobam, jogando a checa na bloca Vem que é teu dia de sorte, vem que é teu dia de sorte Vem que é teu dia de sorte, vem que é teu dia de sorte Aê GLP, nós faz isso aqui, muito antes de virar o rock LP que tá pro corre, vai te lecar na buceta na glock Vai te lecar na buceta na glock Vai te lecar na, vai te lecar na, vai te lecar na buceta na glock Bola fã, bola dance, bola dance, bola dance, aquecendo Deixa que ela pula, vai que ela pula, vai que ela pula Vai que ela pula, vai que ela pula, vai que ela pula Aquecendo, aquecendo, aquecendo Não, não, Youtube é Botogon, vai ao ponto do funk oficial